Já te acusaram de algo em que você não fez? Além do mais, já te disseram algo que você não é? E você tentou um milhão de vezes justificar que você não é o que as pessoas estão falando? Esse é um vídeo especial, porque justamente quero te ensinar hoje a como você vai aprender a dizer não para as pessoas. Eu não sou isso, eu não vou fazer isso, eu não vou escolher isso, eu não vou permitir esse tipo de pessoa entrar no meu mundo. Bom, essa semana eu passei por uma situação bem delicada, onde eu não soube falar não. E eu pude perceber o quanto eu estava achando de que aquela situação estava me controlando, porque eu não estava disposto a ser mal visto. E aí eu meio que vesti uma imagem de uma pessoa boazinha, de que está tudo bem, está tudo certo, não, está tudo bem, eu que estou errado, não, está tudo certo, eu que fui o culpado, eu que não escutei isso. Só que aquilo ali foi pesando no meu mundo, aquilo ali foi pesando no meu universo. E hoje eu tenho mais liberdade na minha vida, porque durante anos na minha vida, e provavelmente isso pode ter acontecido com você, você, ninguém nunca te perguntou o que você queria. as pessoas só estavam interessadas em fazer que você faça o que elas querem. Ninguém nunca chegou para você e perguntou o que você quer. Você logo foi se enquadrando ali no que as pessoas queriam de você. E você foi perdendo o seu fôlego, você foi perdendo a sua vida, você foi perdendo o seu prazer, você foi perdendo o seu desejo. Então, esse vídeo, esse vídeo de hoje aqui, é mais uma inspiração para que a partir de hoje você fala não. Diga não. Sabe por quê? Senão o tempo todo você vai estar sendo escravo de outras pessoas. Durante todos esses anos, eu, Cassio, estava sendo escravo de uma imagem, de uma imagem que não era eu. Você tem que permitir que as pessoas pensem de você o que elas querem pensar de você. Você tem que permitir que as pessoas sintam algo de você, o que elas querem sentir de você. Seja amor, ódio, raiva, culpa, não importa. Porque nada disso define você. Ninguém e nada do que as pessoas pensam, nada do que as pessoas achem, isso é uma definição sua. Isso não pertence a você. E essa ferramenta mudou a minha vida. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quando a gente faz essa pergunta para o universo, nós começamos a devolver a quem esse sentimento em que nós estamos tentando sentir pertence. Uma coisa que eu comecei a compreender também é que muitas vezes você sabe o que as pessoas não estão falando. É como se você arrancasse da cabeça delas. Bom, isso basicamente é você escuta o que as pessoas não estão falando. Você escuta o que as pessoas estão vibrando, o que as pessoas estão pensando. E aí, algumas delas vão falar assim, ó, mas eu não falei isso. Sim, você falou isso. Quando você fala, ai, eu achei que você tivesse falo isso. Você está anulando a sua consciência. Você está anulando a sua intuição. Né? Quantas vezes eu escutei alguém falando exatamente aquilo e depois a pessoa tenta me contradizer, me contradizer, me contradizer, me contradizer, me, como é que fala? Ir contra mim. Né? Não, eu não falei isso. Você falou isso. Eu escutei isso. Então, é você dizer não para esse tipo de pessoa que está tentando abusar de você. Porque isso é um abuso. É quando alguém diz que você não é capaz. É quando alguém diz que ela não falou aquilo, sendo que ela falou aquilo. E muitas vezes as pessoas vão te chamar de maluca. Vão achar que você está louca. Não. Você tem uma habilidade que poucas pessoas têm. Você precisa começar a reconhecer o que você está trazendo para o mundo. A mudança que você está trazendo para o mundo. E o poder de dizer não é libertador. Porque muitas vezes, quando você está o tempo todo falando sim, sim, sim para as pessoas, isso pode, você pode se tornar um escravo delas. Não é porque nós queremos mudar o mundo que vamos sair acolhendo todo mundo. E eu demorei muito tempo para poder compreender isso. Eu achava que realmente o meu trabalho aqui era salvar a humanidade. Mas tem que estar disposto a ser mal visto. Mas, Cássio, eu não quero ser mal visto. Se você não está disposto a ser mal visto, as pessoas vão controlar você. Você vai estar criando uma imagem de você que não é verdadeira, que não é real. De isso vai pesando ainda mais o seu universo. As possibilidades vão se fechando. Então, você tem que bancar o não. Eu não vou fazer. Eu não quero fazer isso. Não, 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 não e não. Isso também acontece muito para as pessoas que tem clientes que não pagam. Agora, por que você tem clientes que não te pagam? Sabe por quê? Porque você não fala não. Não, eu não vou aceitar o dinheiro. Eu não vou aceitar te atender antes de você me pagar. Não. Não. Sabe por quê? se ela for no mercado amanhã ela não vai pedir amanhã eu passo no mercado e pago aqui. O atendente vai falar não. Se você não paga agora você não vai receber a comida você vai morrer de fome. Ah, mas eu estou morrendo de fome. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, por que você tem que ser a pessoa que vai salvar todo mundo? Por que você é a pessoa que vai ter que ajudar todo mundo? Eu não estou dizendo aqui para a gente não ajudar para a gente poder não contribuir. A questão aqui é até quando você vai estar permitindo que outras pessoas abusem de você? Mais uma vez isso é abuso. Não permita que as pessoas abusem de você. Confie na sua intuição. Saiba o que você realmente sabe. E se as pessoas te chamarem de louco deixe elas acharem isso. Permita você ser louco. louco no universo delas. Você não é louco. Você sabe que você não é louco. Mas permita você ser isso no universo delas. Foi a mesma que aconteceu comigo essa semana. Aconteceu uma situação e eu fiquei com medo de ser mal visto por conta do meu reconhecimento profissional, por conta da vida que eu tenho hoje. Até que eu pari e falei sabe de uma? Eu estou disposto a ser mal visto. Eu estou disposto a ser mal visto. Eu estou disposto a ser um miserável no mundo dessa pessoa. eu estou disposto que essa pessoa me critique, me julgue. Eu sei que eu não sou isso. Mas no mundo dela eu vou ser isso. Eu não vou me tornar efem disso. Eu não vou me tornar escravo disso. Eu vou escolher o que eu quero escolher. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Sabe por quê? Você não é escravo de ninguém. Essa é a mensagem desse vídeo de hoje. E eu quero saber de você aqui. Você já passou por algo semelhante na sua vida? Onde as pessoas chegar para você dizer que elas não falaram aquilo e você tem certeza que elas falaram? A pergunta é nunca mais faça errado a sua intuição. Nunca mais faça errado a sua conscientização. Nunca mais ache que você está louco. Nunca mais ache que você está errado porque você nunca esteve errado. Como eu falei para você o tempo todo eu estava preservando a minha imagem cuidando me importando com as pessoas me preocupando com as pessoas enquanto eu esquecia de mim. O quanto eu deixei de me preocupar comigo mesmo. O quanto eu deixei as pessoas simplesmente passarem o ferro em cima de mim enquanto me queimava enquanto eu ficava com esse peso cagando nas minhas costas. Hoje eu posso dizer eu estou liberto disso. Porque hoje eu não tenho mais nenhuma responsabilidade de salvar ninguém. Eu sei exatamente o que eu sou e nada e ninguém vai me definir como eu sou. Porque eu sei o que eu sou. Você não tem definição. Você é apenas um ser espiritual. Você é um espaço ocupando um corpo físico. Esse corpo físico não define você. Essa vida que você está vivendo não define você. Nada pode te definir. Absolutamente nada. E essa reflexão que eu dou aqui para vocês aqui hoje mudou a minha vida. Então diga não quando precise falar não. Diga sim quando você quer escolher sim. Não diga sim quando você não quer. Apenas para poder agradar o outro. Apenas para poder deixar o outro feliz. Será que essa pessoa realmente vai ser feliz? O quanto você está criando esse vício para que ela possa abusar de você? Será que você está viciada em as pessoas abusarem de você? Então chegou a hora de você falar não. E é isso aí. Eu não vou eu não quero eu não permito eu não escolho agora sou eu. Agora eu escolho. Agora eu permito o que eu quero permitir entrar na minha vida. Agora eu quero experimentar o que eu quero experimentar. Ninguém nunca mais vai empurrar algo no meu mundo sem eu querer. Sem eu permitir. Sem eu autorizar. porque eu sou o comando da minha vida. Combinado? Por favor deixe aqui nos comentários a sua experiência que você teve. A minha experiência foi essa essa semana. E a sua? O que você aprendeu nesse vídeo? É muito importante quando você fala. Quando você fala quando você escreve você coloca para fora. O que está aqui dentro de você. E aí você consegue mudar e reconhecer mais ainda. Então por favor coloca para mim nos comentários o que você está achando o que você achou qual foi o aprendizado. você já passou por algo experimento na sua vida? Qual foi a situação? Qual o que eu quero compartilhar? Eu quero ajudar você. Aí você também poder ter mais liberdade em falar não. Combinado? Se inscreve no canal aqui embaixo também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esquece e diz em você se inscrever aqui embaixo.